Ok pessoal, tudo bem? Paulo Machado, Damas. Então vamos na próxima partida que eu falei para você no vídeo anterior, onde o Vinícius deu aquele balão lá, aquela combinação, aquela peça ele deixou exposta, aquela ali eu coloquei o nome lá, de jabuti, ou seja, uma isca, e nesse exato momento a gente vai mostrar a partida que o Paulinho executou em cima do Vinícius. Também uma partida muito interessante, uma combinação muito bonita, e a gente vai verificar essa combinação nesse exato momento. E quero agradecer também ao nosso amigo Ronaldo Nascimento, que participou, ou seja, contribuiu para ter essa partida de ontem. Beleza? Então vamos lá na partida. E tá aqui a partida, olha, a partida é essa aqui, essa aqui é a primeira, Paulinho saindo de brancas, e Vinícius tá jogando de negra. Então, olha o sorteio, o Vinícius já sai logo C7B6, ou seja, tentando querer entrar logo aqui pra congestionar toda essa ala aqui do Paulinho. E Paulinho começa logo a atacar o E3D4, aí depois o Vinícius vai querer abrir essa diagonal dele aqui, trocou, trocou, tá? E aqui o Paulinho dá um lance interessante, o F2G3, um lance muito bom, e aqui H8G7 do Vinícius, ou seja, ele quer abrir essa casa aqui, que é uma peça atrasada. Aí C1B2, aqui já é um lance aqui que eu provavelmente não ia dar, tá? Porque eu quero me livrar dessa situação, mas também, em compensação, você não pode ir aqui, porque senão o Vinícius estoura, ele estoura logo aqui, vai ficar nessa casa de F4, e aqui esse lado do Paulinho ia ficar todo congestionado. Beleza? Então vamos lá. Aqui o E7F6, e agora nesse momento o Paulinho dá um lance D2E3, tá? D2E3. Então nesse momento, essa que é a linha principal. E aqui se o Paulinho tivesse optado a trocar o G3F4, vamos ver o que ia acontecer aqui, trocando. Aqui nesse momento aqui, ele ia apoiar direto, uma linha muito boa do Paulinho, vem, olha só, aqui você não poderia vir, tá? Tinha outras linhas aqui pra vir, mas eu vou mostrar só essas linhas aqui pro iniciante, tá? Aí aqui pra onde você tomar, o condutor das Brancos vai fazer isso aqui. Aqui se tomar aqui, você toma, toma, o C3 vai direto em G7, olha só, independe de onde tomar, vai direto lá. Ou seja, essa aqui era uma linha interessante do Paulinho, quando o Vinícius deu o lance, o E7F6, tá? Aí o Paulinho dá o D2E3, dá o D2E3, tentando estourar logo aqui, ó. E aqui, o Vinícius dá o F8G7, nesse momento o lance, o lance era um lance interessante do Vinícius, se ele desse o B6C5. É o menos, é o menos pior nesse exato momento. Olha só o que o Paulinho ia fazer. E aqui nesse momento você tá todo complicado, porque você não pode atacar devido a isso aqui, tá? Então vamos voltar, o Vinícius dá o lance, o F8G7. Quando ele dá o F8G7, o Paulinho vai logo simplificar. Paulinho sentiu que tá bom na posição. Aqui nesse momento aqui, não é interessante você voltar, tá? Aqui você tá na posição. Aí se você entrar aqui de novo, você pode defender. E dá o F6, olha só, o F6 é 5, o Vinícius dá. E esse que é a linha principal. Aqui nesse momento, nesse momento aqui, olha o que acontece. O Vinícius, se desse o lance B6C5, olha só o que acontece. Aqui você não pode dar, tá? Porque ele toma aqui, olha. Ele não vai tomar com essa. Perfeito? Então o lance melhor é esse aqui, olha. Com certeza o Paulinho ia dar isso. Quando você pedir, olha só, aqui vem aquele tema que o Paulinho fez. Aqui foi um pouquinho diferente. Você vai tomar 2. Você toma 2 aqui, pra D2. Aí recua pra E1. Aí depois o Vinícius ia tomar A5C3. E vem o ataque fulminante do Paulinho direto pra H8. Então olha só o que ia acontecer. Tomou 2. E agora o Paulinho deveria tomar. E aqui o Vinícius toma. Lembrando aqui, se for na regra russa, é você ter isso aqui, tá? Ou esse aqui direto. E o interessante é você tomar logo direto aqui. Perfeito? Aí tomou, dama. Aqui mesmo, se você matar a dama aqui, ou aqui, olha só o que acontece. Aqui nesse caso aqui, o condutor das brancas ia ter 6 peças, né? 6 contra 4. 2, 4, 6. E aqui é inviável você jogar essa linha aqui. Então vamos voltar, quando o Paulinho fez essa tomada, aí o Vinícius ataca, quando ataca, olha só. E aqui vem com o mesmo golpe que via E1, fazia antes. Aí toma, esse golpe aqui foi muito lindo, tem que tomar, é obrigado. E agora o Paulinho dá este lance, é obrigado também. É só peça forçada nesse exato momento. E aqui dá outro lance muito interessante. Aqui eu acredito que ambos, movimento D2 e F2, darão o mesmo tema. Agora ele dá, tomou, é obrigado a tomar. E agora vai logo direto. E essa aqui é uma partida muito interessante do Paulinho. Aí o Vinícius já prepara para matar. Nesse momento, ele não pode ficar nessas casas. Não pode ficar nessas casas. As casas são essas aqui. E aqui não tem como dar para vir, para matar a dama, devido a esse lance aqui, devido a peça de D6. E aqui o Paulinho vai dar um ataque constante na peça. Tomou, não pode matar a dama. Agora ele vai correr atrás da peça de F6. Agora ataca de novo. Ataca de novo aqui, ou seja, vai cair peça. Caiu. E aqui vai cair peça de novo. E não tem como o Vinícius vir, devido a esse lance. Agora trocou. Nesse exato momento aqui, o Vinícius desiste. Porque se você tomar, olha só, vou continuar. Terminou aqui a partida. Se o Vinícius tomar, aí toma. Aí você não pode dar, porque ele tomou, vem logo, bora direto. Você não pode vir, devido a este lance aqui. Aí toma, vou só mostrar aqui. Se vir aqui, aí dá este lance aqui, olha. Aí toma. E o Paulinho ia executar com sucesso. Beleza? Então galera, essa aqui foi a partida que o Paulinho ganhou. A única partida que o Paulinho ganhou do Vinícius ontem. Então o placar saiu de 6 a 1. Essa aqui foi a partida que o Paulinho ganhou. Beleza? Então eu quero agradecer a todos que estavam na live ontem. E quero comunicar para vocês que sexta-feira, sexta-feira, às 13 horas e 5 minutos, 13 horas e 10 minutos, eu e o Mestre Augusto, a gente vai fazer a transmissão que o Vinícius vai jogar contra o Mestre Internacional, contra Tchenko. Beleza? Então o Vinícius vai estar numa área que provavelmente não vai ser tão fácil para ele. É porque vai jogar uma regra russa e na regra russa os caras lá já estão bem tarimbados nesse sistema. Beleza? Então um forte abraço. Tchau, tchau. E aí